Olá, meu nome é Maria Carolina e vocês estão por aí com o Carol. No vídeo de hoje nós viemos no Nonapé Heaven, que é o restaurante da Chef Heaven, ex-participante do Masterchef, que tem aqui nos Parque Shopping Jacarepaguá. E aí, vamos conferir o menu executivo? Oi, gente. Então, a gente já entrou aqui no restaurante. Mas, a gente escolheu esse restaurante aqui pra ser a primeira gravação do ano de 2023, abri esse ano aí. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas conquistas, tanto pra gente aqui no canal, quanto pra você que tá aí assistindo. Se Deus quiser, vou profetizar isso aí na sua vida e na nossa vida também. Oba! É isso aí, tá abençoado já. Amém! Amém! E por que a gente escolheu? Porque pra gente, isso é um restaurante que quer dizer muitas coisas. Mas não esse especificamente, porque, no caso, o restaurante da Heaven que a gente foi, foi o restaurante lá do Vogue Square, que ela tem lá. Mas o restaurante é o mesmo, que é o Nonapé, né? A gente foi no restaurante dela e foi o primeiro restaurante que viralizou no TikTok, que deu muito seguidor pra gente lá. E foi um dos primeiros que a gente viu novo com esse telefone novo. E, assim, foi um vídeo que a gente gostou, realmente. Foi um dos primeiros vídeos que a gente gostou do trabalho aqui no YouTube, que a gente já achou que ficou com um trabalho legal, com uma diferença, assim. Que a gente viu uma diferença no nosso trabalho. E a gente, sabe, sentiu que realmente a coisa poderia dar certo. Então, foi, assim, digamos que um divisor de águas pra gente esse vídeo da Heaven. E a gente quer que, novamente, ele seja um divisor de águas nesse ano de 2023 pra gente. Por isso a gente trouxe, novamente, esse restaurante pra vocês. E também porque a gente gosta muito da comida dessa chef. Então a gente trouxe de novo. Vamos, novamente, experimentar o melhor executivo dela. Só que, dessa vez, o do Parque Shopping Jacarepaguá. Que é esse novo shopping que tem aqui em Jacarepaguá, né? Como diz o mundo. Esse shopping, na verdade, ele tem uns meses já. O restaurante também já tem uns meses. A gente já tá querendo vir aqui tem um tempo, né, produção? Sim. E a gente veio experimentar o melhor executivo. A gente veio aqui na semana entre Natal e Ano Novo. Tá bem cheio. Não sei se é assim normalmente. Mas deve ser. Porque a comida dela é muito boa. E tá com preço legal, R$65. Então, assim, dá pra você comer uma comida de chef pagando preço ok. Porque vai vir entrada, prato principal e sobremesa. Você pagando apenas esse dobro. Então a gente já pediu a nossa entrada. Vamos só esperar chegar, né, produção? É isso aí. Custo pernifício, né, Carol? Ele é bem satisfatório, né? Você quer falar mais alguma coisa, produção? Ah, eu quero desejar a todos os inscritos no canal, né? Um feliz 2023. Que a gente possa vir principalmente com muita saúde, né? Prosperidade, né? Segunda opção, né? E é isso. Muita bênção pra todos nós. É isso aí. Agora a gente vai esperar chegar nos despedidos. E é isso, gente. Não tem mais muito o que falar. Vamos lá. Então, gente. A primeira coisa que chegou foram as bebidas que a gente pediu. A primeira foi essa aqui da produção. Já peguei o cardápio aqui pra pegar minha colinha. A produção pediu essa Schindler Temple, que é citro, suco de limão e grenadine com morangos. O que você achou da sua bebida, produção? Primeiramente, achei o nome muito chique. Muito chique. Chiquérrimo, né? Então, eu gostei muito. Esses moranguinhos, olha só que lindo que vem por cima. Muito bonito e muito gostoso. Além de lindo, ele é gostoso, né? Ah. Bem refrescante, né? É, eu acertei hoje, hein? Acertou. E a minha é essa aqui, que é a soda. Olha que bonita. Vocês sabem que eu amo soda, né, gente? Tem de vários sabores. Aqui tem soda de gengibre, frutas vermelhas, maracujá, capim santo, tangerina. E eu pedi de frutas vermelhas. Aí ela vem água com gás, sírope de frutas vermelhas e limão siciliano. E vem uma espuma cítrica de gengibre. Eu não sou muito fã de gengibre, mas vamos lá. E aí, produção, o que você achou? Bom, eu não gostei da espuma. Eu achei ela muito forte. Gengibre me incomodou um pouco. Tem uma canelinha por cima, né, Carol? É, parece que é, né, uma canela. Parece uma canelinha, olha. É, eu acho que assim, você já vem o gengibre que é forte, a canela já fica mais forte. Ficou mais forte. Vem a gente pra contestar chefe. Mas o garçom falou pra gente que depois usasse o canudo pra misturar, né? De repente vai ficar gostoso depois que tá uma mexidinha. É. Bom, eu vou misturar. Mas eu gosto... Eu não sou essa pessoa que gosta de bebida potente. Eu gosto de bebida mais refrescante. Então eu gostei mais da bebida da produção. Vou roubar a sua bebida, produção. Tá, né? Vou roubar pra mim. Tô brincando. Já chegaram aqui as entradas. Filma aqui, produção, antes da gente mexer. Olha que bonitas. Lindas. Essa aqui é a brusqueta que eu pedi. E a produção pediu esse bolinho aqui pra ela. Eles falam que é o bolinho do dia. A gente vai tentar descobrir aqui. A gente vai fazer um game aqui. Vou tentar descobrir. E quando o garçom passar aqui pra trazer o principal, vou contar do que que era. Vamos ver se a gente vai acertar, né, produção? É isso aí. É, mas primeiro eu vou filmar lá pro TikTok. Ele bonitinho, inteiro. Depois eu vou experimentar aqui pra vocês. Inclusive, se você ainda não segue, siga lá. Por aí, underline com o Carol. No TikTok, Instagram e Quai. Pra você não perder nada, gente. Acompanhar em todas as redes. Por lá a gente aposta em tempo real onde a gente tá. Tipo, como eu falei, aqui a gente postou na semana entre Natal e Ano Novo. Então, você já estaria sabendo que a gente veio antes mesmo da gente postar aqui no YouTube. Isso aí. Então, é importante você seguir nessas outras redes por esse e outros motivos. Tá bom? E comentarem também, né, Carol? Que é muito importante quando forem no lugar. É, gente. Marcar a gente. É muito importante. Quando vocês forem no lugar, comentem lá no lugar que vocês viram através do nosso canal. Tirem foto, postem no... Se você tiver vergonha de aparecer, tira foto do prato, posta no Insta, marca a gente. É muito importante pro nosso trabalho. Isso faz parte do trabalho do restaurante. Reconhecer, né? Das pessoas reconhecerem da importância. Porque às vezes a pessoa acha que a gente só existe pra ir lá pra comer. Mas não. O nosso trabalho é importante. E é a partir do nosso engajamento que as pessoas conhecem a importância desse trabalho. Não é não, produção? É isso aí. Aí a gente pode trazer mais conteúdo pra vocês com qualidade. É isso aí. E agora a gente vai filmar isso aqui tudo. Tanto pro TikTok quanto pra cá. E depois a gente vai experimentar com vocês aqui. Oi, gente. Então, já filmamos lá pro TikTok, como eu falei pra vocês. Vou experimentar o bolinho aqui. A produção já experimentou o dela. E vamos lá. Nossa, tá bom. Tá lambendo os dedos aí. Esse bolinho realmente é muito incrível. É super leve. Né? Bem gostoso. Eu gostei do bolinho também. Ele é um bolinho de carne de porco, né? Suíno. Bem gostoso. Um bolinho de porco. E a maionese é maravilhosa. É uma maionese de páprica, né? Da outra vez que a gente veio também pedimos um bolinho. E também era essa maionese de páprica. E assim, é muito boa. É um pouquinho apimentada, mas na medida certa. E o bolinho, pra quem vê no meio, pode achar que ele é seco. Mas ele não é. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ele lembra um croquete. Mas um pouquinho mais durinho que um croquete. Mas assim, maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos ver aqui, né gente? Essa outra entrada aqui, que é a brusqueta que eu pedi. Vamos lá. Ela vem um queijinho por cima, vem um tomatinho e uma rúcula. Uma rúcula doida. Uma... Como é que é o nome daquilo? Manjericão. Manjericão. Engraçado. Essa entrada, pra mim, ela é muito assim, disse a viatura. Por quê? Eu já fui a alguns lugares que tinha essa. Eu não sei se era porque era muito grande. Porque às vezes nem tudo também é assim. Você vai, ah, é enorme, é melhor comprar esse aqui que é melhor. É maior, mais quantidade. E eu não achei tão boa. Essa, ela tem tudo na medida certa. Sabe? Eu sou uma fã de torrada, né? Não que isso é torrada. Mas ela tem uma torradinha embaixo, tem um molhinho, tem um queijinho. Tudo na medida certa. Né? Então, quando você come, aquela explosão na boca de sabores. Uhum. Comeria umas 10 dessa. Delícia, né? Hum. Lembra até, essas entradinhas dela aqui, me lembram até coisa de casamento chique, né? É. Os casamentos chiques que a gente vai... Sim, bem na medida certa. Nosso canapés, passa... Podem convidar a gente, tá? Para o casamento de vocês. Pois é. A gente vai com o maior prazer. É um casamento chique desse aqui, pode me chamar que eu tô indo. Muito bom. Gostei bastante. Você gostou, produção? Amei. Eu vi que você gostou, né? Amei. Para mim, o bolinho tá gostoso, porém... A... Brusqueta. Brusqueta me surpreendeu. Gostou mais da brusqueta. Sim, me surpreendeu muito. É, eu gostei mais da brusqueta por um motivo. Para mim, o bolinho, ele tá um pouco... Ele tá no limite do sal, na minha opinião. Você achou? Não, para mim, tá num ponto legal. Não, sim, ele tá... Ele tá... Não tá salgado, ele tá no limite. Sim, sim, tá no limite. Tá gostoso, mas eu botaria um pouquinho menos de sal. Então você também tá comigo, fechada na entrada. Tô fechada na entrada. E agora a gente vai esperar chegar o principal. Oi, gente. Então, já chegaram os pratos principais que a gente pediu. A produção já experimentou, já abocanhou um pouquinho. Eu não experimentei ainda. Só vi steaks pro TikTok, mas comi mesmo e ainda não comi. Esse prato que ela pediu, achei muito bonito. Inclusive filmei ele antes de mexer. Mas ele basicamente vem uma barriga de porco, tá vendo? Muito bonita, alta. Um nhoque frito, como vocês podem ver. Vem um purêzinho, tá vendo? De maçã. E também mostarda. Vamos lá, vou tentar pegar todos os elementos aqui, de alguma maneira. Produção, não dá sua opinião antes de eu comer. Então eu não quero ser influenciada. Tá bom, vou falar só depois. Nossa, a barriga tá desmanchando, gente. Desmanchando. Suculenta. Fica... Produção, já tá dando opinião. Não, é só um spoiler. Não, não quero spoiler não. Peguei aqui um pedaço do... Do nhoque. Do nhoque. A pururuca. Vou pegar o nhoque. Esse nhoque... Porque o nhoque ele é recheado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Opa. Mas aqui, ele é recheado com queijo. Vou pegar um pouquinho desse recheio. Esse nhoque frito... Há muito tempo eu queria vir aqui na régua pra comer, né? Na verdade eu pedi esse prato, mas eu não sabia que era com nhoque frito. Eu achei que fosse um nhoque tradicional, né? Eu amo nhoque de todas essas maneiras, né? Inclusive a gente tem, né, um vídeo aqui do Tutu Nhoque, né, Carol? Também é um restaurante muito, muito bom, né? Um clima gostoso, bem, um atendimento show de bola. Deixa aí, Carol. Brincada aí. Mas, voltando pro restaurante aqui da Heavy. Posso falar? Muito bom, hein? Posso falar agora? Pode. A minha opinião? Então, gente, eu comeria esse prato simplesmente umas dez vezes. Vocês não têm ideia do que é esse purê. Eu acho que é purê de maçã, não sei o nome. Eu quero experimentar só esse nhoque. Mas vai falando aí, produção. Então, eu tô de olho aqui, tá, Carol? Esse prato aí me pertence, hein? Olha só, tô de olho, hein, Carol? Então, essa maçã, ela é muito gostosa, esse purêzinho de maçã. O nhoque também me surpreendeu, ele tem uma explosão na boca maravilhosa. E a barriga, né? Nossa, a barriga, gente, é uma das carnes que eu mais gosto de comer, é porco, né? Sou viciada em porco. Então, pra mim, ela tá perfeita. Muito bom. Acho que é só caro o prato. O purê de maçã, ele dá uma adocicada no porco. Então, achei bem legal. Nunca imaginei comer o porco assim. Na verdade, sim, né? Porque se você parar pra pensar, o molho barbecue que a gente tanto come com o porco, ele é adocicado. É. Mas, assim, com a maçã, eu nunca tinha comido. Apesar de também... Olha como é que a gente vai lembrando. O Outback também costuma servir com um negocinho de maçã. Uhum, verdade. É, é porque a gente não associa. Vai pra mesma pegada, né? É, exatamente. Mas, assim, muito bom, muito gostoso. Essa mostarda também, tudo muito bem pensado. E a apresentação eu achei linda. Quando você vê assim, você pode imaginar que é pouco. Mas eu acho que se unindo com a entrada, esse principal, mais o que vai vir depois da sobremesa, quando você une tudo, eu acho que é satisfatório, sim. Eu, só com a entrada e a bebida, eu já tava, assim, semi-satisfeita. E conforme você vai comendo, você vai ficando cheio. Parece pouco, mas não é pouco, gente. E eu não tô mentindo. Sério. Vai te enchendo, porque é uma comida completa. Não é uma comida que, assim, é uma comida vazia, sabe? É uma comida completa, a comida dela. É muito boa. E agora, Carol, pode largar esse pratinho bonitinho e ir pro seu pratão. Agora vou pro meu. Eu comi primeiro da produção, porque o meu é muito quente, gente, que é uma lasanha. Mentira, gente. É porque ela amou o meu também. O meu é muito quente, que é uma lasanha. Então eu deixei pra comer depois. É linda, né? Eu vou até limpar aqui minha faca. Vamos lá. Essa aqui é a lasanha. Primeiro, porque eu acho muito bonitinha a lasanha deles, porque vem com essa bordinha crocante, gente. Eu acho muito fofo. Vamos experimentar a bordinha primeiro. Croc e croc. Lembra um pouco uma massinha de pastel, né? É, diferente a massa. É. Mas não é exatamente igual. Agora eu vou experimentar. Essa tem duas escolhas de lasanha no menu. Uma é com porco, mas eu escolhi essa aqui, que é com a costela black angus. E vem um queijo por cima. Aqui nessa parte de cima, eles finalizam no forno com queijo gratinado. Tá bem quente, como vocês podem ver, né? Vou tentar não me queimar. Eu gostei bem da lasanha também. Achei essa parte de fora, que eles mesmo colocam na descrição, como bordas crocante, né? Achei muito crocante e assim, diferenciada, né? Porque às vezes você vai num lugar, a lasanha é toda molenga, né? E às vezes eu nem peço por causa disso. E eu achei aqui bem diferenciado. E vem no ponto muito bom as camadas do meio. Tipo, a borda é crocante, mas a camada do meio, como você falou, às vezes é muito molenga, porque a massa passa. Nesse caso aqui, a massa não passou. Tá no ponto perfeito. Muito bom mesmo. Gostei. E essa cebolete aqui, perfeita. Cortada, ó, perfeitamente. Carol ama cebolete, né, Carol? Muito boa. Gostei. Agora a gente vai terminar de comer aqui, né, produção? Tá. Tchau, gente. Tchau. Depois daqui a pouco a gente volta. Então, gente, chegaram as sobremesas agora, a melhor parte, né? A produção furou meu olho e pediu essa aqui com doce de leite, que é o canole de doce de leite, com esse sorvete, né? E essa paçoquinha aqui... Vira o prato, Carol, pra gente ver a beleza desse canole. Parece uma flor, né? Vira, vira o contrário pra agora. Como assim? Assim? Não, mais um pouquinho. Vem pra cá. Mas já tava assim, produção. Isso, pra mim veio o canole todo, vai. Olha a beleza, gente, desse canole. Muito lindo, né? Por que que eu vou falar que a produção furou meu olho? Porque ela sabe que eu amo doce de leite. Aí ela saiu falando, eu vou querer o canole. Não deixei ela pensar, né? Foi assim, eu pedi a outra sobremesa que tinha. Mas eu vou experimentar essa aqui. Ela não quis experimentar antes, porque ela não queria quebrar o canole. Mas eu experimentei o doce de leite, é muito gostoso. O sorvete também e a farofinha. Bom, é muito gostoso. Antes da gente começar a fazer conteúdo, né, pro YouTube, eu sempre quis comer canole. Que eu vi aquele... Eu não me lembro o nome, aquele... Bud de balasco. É, Carlos... Bud de balasco. Isso, eu sempre via os canole que ele fazia. Eu achava muito lindo, nossa. Um dia ainda vou lá experimentar. Ele tem lá em São Paulo, né, uma unidade. Um dia a gente até vai lá, Carol, pra falar. Eu vou experimentar tudo. Depois eu vou dar a minha opinião. Tudo junto. E aí? Nossa, tudo junto. Fica surreal de bom. Muito bom, né? A sobremesa dela é perfeita também. Perfeita. Afinal, sobremesa, entrada, tudo. O restaurante realmente... Assim, olha só o canole com o doce de leite, já é muito bom. Mas tudo junto fica perfeito. Isso aqui, lembra aquele do McDonald's. Sabe aquele que eles jogam por cima do sorvete? Sim, no sundae, né? Lembra muito. E jogam por cima do sundae, né, Carol? Eles conseguiram achar um muito parecido. O que é maravilhoso. O doce de leite... Muito bom. Delícia, muito bom mesmo. O doce de leite perfeito, não é muito doce. A massa do canole também, muito assim, levinha. Parece um biscoitinho. Muito gostoso. Agora eu vou experimentar outra sobremesa. Vamos lá. A outra sobremesa eu achei bem diferente. A produção já experimentou, inclusive. Que é um brownie com uma cheesecake em cima. E uma calda de chocolate em volta. Vamos lá. Eu vou experimentar. Achei bem diferente a proposta. Bom, essa calda não é muito doce. Na verdade, ela é até meio amarga, né? É. Achei bem gostoso. Mas aquela ali, achei mais gostosa. É, também. Mas é bem saborosa também. Achei bem assim. Você olha pra uma sobremesa, você imagina, nossa, vai ser muito doce. Mas não é. Não é. É bem saborosa. Gostei. Ela é bem equilibrada, né? Bem equilibrada. E agora vamos terminar aqui. Daqui a pouco a gente faz as considerações da produção. Isso aí. Bom, gente. Como eu falei pra vocês, agora a gente vai finalizar. A produção já comeu a sobremesa dela completa. Eu tinha comido só o doce de leite. E aí, produção, o que você achou da sua sobremesa completa? Gente, é apaixonante. Uma das sobremesas, assim, mais gostosas que eu já comi. Muito gostosa. A combinação, né? As três coisas. Sorvete, o canole, o tos de leite, esprode na boca. É maravilhoso. Muito bom. Também amei, assim. É uma das melhores. Eu já comi sobremesa da Ré. Eu já comi quatro no total, né? As duas do outro vídeo, mais as duas desse. Pra mim, das sobremesas dela que eu já comi, é a melhor. De longe, assim. É, também achei. E gostei bastante. E do menu em si também gostei muito. Tanto do outro quanto desse. Esse, pra mim, essa experiência foi melhor do que a outra, da outra vez. Tanto a experiência da comida. Achei a comida melhor do que da outra vez. As escolhas que a gente fez mesmo. E também do atendimento no sentido de rapidez. Foi mais rápido, né? Sim. Porque da outra vez a sobremesa demorou muito pra vir. Demorou mais de meia hora pra vir. Depois que a gente terminou o prato principal. A sobremesa demorou mais de meia hora pra chegar, né, produção? É, que é bem rápido. E, tipo assim, o restaurante não tava cheio. Mas, assim, hoje também tá. Então, tá equiparado, assim, com a quantidade de pessoas. E foi, assim, bem rápido. Então, houve essa melhora. E foi, a experiência foi maravilhosa. Gostamos bastante. E, acredito que foi isso. Gostei muito da experiência aqui. A produção quer dar algumas palavras, né, produção? É, eu quero... Pra investir, né? Você vir num restaurante desse, é um investimento, sabe? Investimento mental. Você senta aqui, você descontrai. Tem aquela, né? Sim. Aquele momento descontraído com a pessoa que você tá. Hoje eu tô com a minha filhota aqui, ó. Lindona, entendeu? A gente fez uma confraternização. Adoramos. Então, vale a pena você investir. Não dá pra vir todo dia, né? Porque, mesmo sendo em conta, é um pouco puxado. Mas, vale a pena investir. É, isso aí, gente. Porque, às vezes, a pessoa fica em... Poxa, mais 65 reais por pessoa. É caro. Eu acho que, considerando que é um restaurante de uma chefe. Você não tá indo em qualquer lugar. Se você for olhar a bagagem dessa chefe, quantos cursos ela já fez. Já foi pra fora estudar. Ela já participou de MasterChef. Qualidade, né? Exatamente. Ela estudou pra estar aqui. Se você for botar na ponta do lápis, por exemplo, quando você vê um médico, um engenheiro que estudou, ele não vai aceitar trabalhar ganhando pouco. É verdade. Mesma coisa, um chefe. Ele estudou muito. Então, nada mais justo do que ele receber por esse investimento que ele fez de ir lá pra fora estudar e tudo mais. Fora os ingredientes que são de qualidade. A estrutura que ele tem aqui pra estar nesse shopping, que não deve ser barato. Enfim, N fatores. É a experiência que é maravilhosa. E outra coisa importante. A gente vem aqui de dia e é R$65, mas também tem de noite, gente. Se você quiser vir à noite durante a semana, segunda a sexta, tem esse mesmo menu, só que ele custa R$80. É mais caro por ser à noite, mas tem muita gente que reclama, poxa, mas eu só posso à noite. Dá pra você vir à noite e comer esse menu legal pagando esse valor. E também tem os drinks que são um pouquinho mais baratos nesse menu executivo, que eu também vou botar aqui pra vocês verem. E ainda mais, essas são as informações que a gente queria passar pra vocês, gente. Espero que esse ano seja um ano de realizações, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Finalizo com essa mesma mensagem. Espero que vocês estejam com a gente aí por muito mais anos pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, comentar e também te seguir nas outras redes sociais, por aí, underline com o Carol, no TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com o Carol? E aí